Fala corretor de imóveis, Franklin falando aqui pra você e pra você que não me conhece, eu sou corretor de imóveis e especialista em marketing digital. E compartilho aqui nesse canal um pouco do meu conhecimento pra que você possa conseguir mais clientes através da internet. Então se inscreve agora no canal, clica aqui embaixo, se inscreve, não esquece de marcar o sininho pra que você possa receber os próximos vídeos. E nesse vídeo é o segundo vídeo onde a gente fala sobre o WhatsApp Business, onde hoje na prática a gente vai configurar o WhatsApp e você vai aprender como você faz isso, ok? Então vamos para a prática. E a primeira coisa que você precisa fazer quando você pensar em instalar o WhatsApp Business é ir no seu WhatsApp Simples e atualizar, salvar, fazer um backup das conversas que você já tem. Muitas vezes você tá com seu celular cheio aí e você não conseguiu ainda salvar essas conversas atuais pra que você não perca isso. Então eu já tô com o meu WhatsApp Business instalado, mas se você quiser fazer isso no seu, você vai clicar aqui nesses três pontinhos, vir em configurações, tá? Você tem aqui a opção de conversas e aqui você tem backup das conversas. E automaticamente você dê um clique aqui, automaticamente ele já faz esse backup pra você e é muito simples. Então antes de migrar, você precisa fazer isso, ok? Eu vou voltar aqui e a gente vai entrar nas funções do WhatsApp Business. É muito importante você saber que não muda muita coisa, ele só abre uma nova aba de opções pra você que trabalha profissionalmente com o seu WhatsApp. Então a primeira coisa que a gente vai acessar aqui é os três pontinhos, onde a gente vai ter a opção de configurações. Cliquei em configurações. As opções que você vai ter no seu WhatsApp são as mesmas, a única que aparece adicional é configurações da empresa. Então eu vou clicar aqui e a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco opções adicionais, tá? E a primeira opção que a gente vai ter é perfil. No perfil, o WhatsApp adicionou algumas informações importantes. Primeira informação que quando a pessoa vê o seu perfil no WhatsApp dela, ela vai observar que é uma conta comercial. Então isso já dá uma credibilidade pra você. Eu vou clicar aqui na, como eu já adicionei todas as informações aqui, eu adicionei o mapa, adicionei o texto sobre a empresa, horário de funcionamento, e-mail e site. Eu vou clicar aqui nesse lapisinho pra eu mudar as informações. E aqui ele pede, né? Primeira coisa, endereço comercial. Então se você tem um endereço, é muito válido você colocar, porque dá uma segurança muito maior pro seu cliente. Segunda coisa, ele pede o tipo de negócio. Aqui eu coloquei outros, porque não tinha imobiliária ou algo relacionado. Então se eu clicar aqui, você vai ver que tem vários tipos de negócio, tá? Serviços, enfim. Coloquei outros. Aqui uma descrição sobre a empresa. E o horário de funcionamento é muito importante, porque lá na frente, você vai ver que você pode usar esse horário de funcionamento pra mensagem automática quando você não estiver disponível. Porque às vezes as pessoas falam com você fora do horário comercial. E é importante você dar um feedback a ela, né? Então aqui você também tem e-mail e o seu site. Você pode também vir aqui e adicionar outro site, caso você tenha dois, ok? Então eu vou voltar. E outra informação importante aqui é as estatísticas. Quando eu clico aqui, ele me mostra quatro estatísticas. Primeiro, estatística de mensagens enviadas, mensagens entregues, mensagens lidas e mensagens recebidas. Às vezes, você faz listas de transmissões e você manda as mensagens e não chega no contato da pessoa. Então, às vezes, você está fazendo um trabalho desse e aí aqui você começa a observar que a estatística de envio ou de entrega está muito baixa. Então, é importante você tomar cuidado com isso. E para resolver esse problema, é importante que todo cliente que você fale, você peça pra que ele salve o seu número no telefone dele, tá? No WhatsApp. Porque às vezes você tem várias pessoas no seu WhatsApp, faz uma lista de transmissão, mas quando você manda alguma coisa, você não tem uma taxa de entrega muito boa pelo fato da pessoa não ter salvo o seu número, tá? Então, quando você pede pra pessoa e a pessoa tem seu número salvo, a taxa de entrega aumenta bastante. Vamos voltar aqui. E a gente tem aqui mensagem de ausência. Então, determinei o horário de funcionamento. Aqui eu já coloquei uma coisa importante também lembrar é que não se preocupa em configurar isso de imediato, porque tudo vem desabilitado. Então, quando você baixa o WhatsApp Business, todas essas funções, elas vão estar desabilitadas. Observa que tem uma setinha aqui, uma bolinha que você ativa e desativa. Não vou desativar o meu, mas aqui você pode desativar e desativar essa função no momento que você quiser. Então, baixou, instalou, vai ficar normal. Aí você vai começar a habilitar e configurar essas opções. Então, se eu clicar aqui, ele já vai vir com a mensagem padrão, mas eu personalizei, botei carinha, botei o telefone da empresa, site, e coloquei a informação necessária. Você pode fazer a sua personalizada também. Uma coisa extremamente importante de você colocar. Diga que é uma mensagem automática, porque imagina, a pessoa fala com você 9 horas da noite, e você manda uma mensagem. Olha, não estou disponível no momento XYZ. Ela não vai entender. Ela vai achar que você digitou aquilo e mandou para ela. Então, coloque, como eu coloquei aqui, Oi, tudo bem? Esta é uma mensagem automática. Para ela não pensar que eu fui ignorante com ela. Muita gente não sabe que isso existe ainda. Ok? Aqui, ele pede para configurar o horário de funcionamento. O horário que você quer determinar que essa mensagem seja enviada. No caso, fora do horário comercial. Quando você clica aqui, você tem algumas opções, tá? De programadas. E você tem a opção de configurar com base no horário de funcionamento do que você colocou lá na frente, que foi o horário de funcionamento da empresa. Lembra do perfil? Então, eu coloquei nessa opção, onde aqui, automaticamente, ele já pega o horário de funcionamento que eu coloquei no meu perfil. Então, toda vez que alguém te mandar uma mensagem fora do horário de funcionamento, essa mensagem vai chegar para a pessoa. De imediato. Ok? Outra coisa muito legal, que eu falei no outro vídeo, que eu não ativei ainda, foi o... Outra coisa bem legal também aqui, boas-vindas, tá? Quando o teu cliente manda um oi para você, manda a primeira mensagem para você, você pode configurar uma mensagem de boas-vindas. Olá, seja bem-vindo ao meu WhatsApp comercial. Meu nome é X, da empresa Y, e meu cresce é XYZ. Então, não está ativada essa opção ainda aqui no meu WhatsApp, mas você pode ativar e configurar uma mensagem. Então, o cliente falou oi com você, automaticamente, você já manda uma mensagem para ele, avisando ou falando alguma coisa, tá? Vamos voltar aqui. E, por último, a gente tem aqui respostas rápidas. Isso aqui é muito, muito legal. Por quê? Tem várias coisas que a gente sempre vai falar para o cliente, né? É um obrigado, é um seja bem-vindo, é um boa tarde, é uma boa noite, é sobre uma taxa específica, é sobre NCC, é sobre taxa de construção. E você pode criar isso antecipadamente e deixar pronto essas mensagens automáticas, onde você vai lá, digita, e automaticamente ela aparece para você. Então, só para vocês entenderem, eu criei aqui dois exemplos, tá? Tem obrigado, obrigado e NCC. Eu vou voltar aqui antes, eu vou entrar numa conversa, eu vou digitar, só para que vocês entendam o que eu estou falando. Eu vou digitar aqui barra, automaticamente quando eu digito barra, ele mostra aqui todas as opções de respostas rápidas que eu tenho. Então, eu tenho aqui NCC e obrigado. Então, se eu digito aqui, eu posso escolher, ou se eu tiver muitas, eu posso começar a digitar que ele vai buscar. Então, e aí ele já mostrou aqui que só tem uma que começa com essa letra. Então, eu venho aqui, clico, automaticamente ele puxa essa mensagem que eu fiz uma mensagem rápida, né? Só para vocês entenderem. Eu vou voltar aqui, novamente em configurações. Vou vir aqui em configurações da empresa, respostas rápidas. E vou criar uma nova agora, tá? Vou vir no maisinho, cliquei, e vou criar a mensagem. Então, eu tenho aqui, eu vou falar sobre taxa, eu vou dar uma mensagem de bom dia, tá? Então, eu vou botar aqui, bom dia, aqui, Franklin Piliário. Beleza, para a gente ser rápido. E aqui eu vou criar o nome do atalho. Então, eu vou dizer que esse aqui é o bom dia, bom dia, tá? Se eu quisesse colocar também carinhas aqui, eu poderia, eu venho aqui e adicionava uma carinha. Salvei, automaticamente aqui ele já cria a nova mensagem rápida. Então, eu vou voltar aqui para vocês entenderem na prática. Vou clicar aqui e vou digitar barra. Automaticamente aparece aqui, bom dia. Então, quando eu clico, já vem a mensagem que eu criei. Bom dia, aqui é Franklin Deluso da Firmog Imobiliária. E eu vou lá e envio para a pessoa. Outra coisa extremamente importante que eu quase esqueço de falar para vocês são as etiquetas. Então, por exemplo, aqui esses clientes aqui que entraram de uma campanha específica, eu posso clicar e segurar e aqui eu tenho a opção, esse íconezinho aqui representa a etiqueta. Então, eu vou clicar. Eu tenho aqui, eu já renomeei algumas etiquetas que já vem predeterminada pelo WhatsApp. Eu coloquei clientes quentes pós-vendas aqui embaixo, tá? E aqui tem pago, pagamento pendente, novo pedido que já vem predeterminado. Mas eu poderia criar uma nova etiqueta, por exemplo, para todos os clientes dessa campanha. Então, eu venho aqui e vou botar aqui, campanha do money. Que é a campanha de um empreendimento específico. Então, eu vou chegar aqui, dar ok. E aí eu marco, ele já marcou aqui para essa campanha. Então, eu venho aqui e salvo. Então, automaticamente, esse cliente aqui foi marcado para essa etiqueta. Então, eu posso vir aqui também. Como essa cliente também é do mesmo empreendimento, eu venho aqui e marco para essa etiqueta. E assim, depois, eu posso vir aqui em etiquetas. Clico aqui no... Vou voltar para você ver. Três pontinhos. Cliquei. Venho em etiquetas. E aqui eu tenho todas as etiquetas. E aí, por exemplo, clientes quentes. Tem quatro clientes. Já marcado aqui como clientes quentes. Aí, já aqui no do money. Acabei de marcar dois clientes e eles estão aqui. Então, eu posso criar como se fossem grupos de clientes que são marcados por etiquetas para que eu tenha uma organização melhor. Então, eu fico por aqui. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.